Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal E antes de começar, não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal, apertar o sininho E dar as notificações para não perder nenhum vídeo novo Então bora lá Pessoal, para quem me pergunta Para quem O Minecraft que eu baixei Que eu fui na casa de uma amiga E ela perguntou qual é o Minecraft que eu baixei É esse aqui Esse é o Minecraft ali Aí eu clico nele Que uma amiga minha perguntou, gente Aí eu venho aqui E esse aqui é meu mundo, gente Então ela tinha me perguntado Qual que era O meu Minecraft Só que eu não sabia o nome Aí eu resolvi fazer esse vídeo Para mostrar para ela Você, Sarinha Que me perguntou Qual que é a foto do meu Minecraft Já mostrei aí E é isso aí Você começa Para você, gente Que acha que eu consegui fazer tudo isso Para conseguir até lã Eu vou mostrar para vocês Espera aí Ó, gente Vai estar assim, né Aí aqui vai estar as skins Aí vocês escolhem as skins Aí você sai Você vem jogar Aí você clica tipo nesse lapisinho Aí vai estar sobrevivência Aí vocês colocam no criativo Voltar Clica no mesmo mundo que vocês foram E vai ficar com vida Porque está no modo Eu esqueci qual o modo que estava Pessoal, se vocês viram aí Vai estar Aí tipo, você vem aqui e sai Aí você vem de novo Aí você vai clicar no modo sobrevivência Você vem e vai clicar no mesmo mundo Ai, gente Está um pouquinho travado Mas vai ser assim No modo criativo Você vai ficar sem vida E no modo survival No modo sobrevivência Você vai ficar com vida E essa é a minha casinha Aí tem aqui as coisas E aí, gente Falou